Olá, Lança em Alta! O programa Lança na Copa, dessa vez, vai falar de duas Copas do Mundo. A de 1974, na Alemanha, e a de 1978, na Argentina. Nas duas, o Brasil ficou nas semifinais. Tricampeão em 70, o Brasil partiu para mais um título, a primeira tentativa de tetra. O técnico era o mesmo, o zagalo, mas a equipe foi muito mudada. O Pelé se aposentou da seleção, foi uma baixa. O Tostão teve um problema, um deslocamento de retina que teve que largar a carreira. Com isso, o Brasil veio muito mudado e com algumas dificuldades na sua seleção. O Brasil na Copa de 1974, o time que terminou a competição, o time considerado mais equilibrado do Brasil, foi esse. Leão, goleiro do Palmeiras, Zé Maria, lateral do Corinthians, Marinho Pérez, zagueiro do Santos, Luiz Pereira, zagueiro do Palmeiras e Marinho Chagas, lateral esquerdo do Botafogo. Carpejane, volante do Internacional, Rivelino, meia do Corinthians e Paulo César Caju, ponta de lança do Flamengo. Na ponta direita, Valdomiro do Internacional, Jairzinho do Botafogo e Dirceu do Botafogo. Com isso, o Brasil desfigurado, chegou na Alemanha e fez uma primeira fase decepcionante. Empatou com a Escócia, empatou com a Yugoslávia e entrou na última partida contra o Zaire, precisando vencer. Mas se vencesse por 1x0, estaria eliminado. 2x0 também. Teria que ganhar por 3 gols de vantagem para terminar em segundo lugar no grupo. Para terminar em primeiro, ia ter que ganhar por 10, porque a Yugoslávia meteu 9x0 no Zaire, uma das maiores goleadas da história da Copa. A Escócia tinha feito 2x0, por isso que o Brasil tinha que fazer 3 gols. O Brasil não fez uma boa partida, mas no maior sufoco, acabou vencendo por 3x0, com uma alteração no ataque. Como o ataque não funcionava, o Zagallo colocou Valdomiro, ponta direita do Internacional de Porto Alegre, e que naquele momento ele era o 22º jogador, era o último jogador do elenco, mas ele entrou e funcionou muito bem. O Jairzinho saiu da ponta direita para virar o camisa 9, já que Levinho e Mirandinha não funcionavam. E na ponta esquerda, o Dirceu, jogador que na época defendia o Botafogo. Um riverino um pouco mais recuado. O Brasil meteu 3x0 no Zaire, se classificou no maior sufoco, foi para a segunda fase. Naquela época, o mata-mata era diferente, não era bem o mata-mata. Eram 4 grupos de 4 nessa segunda fase, e o primeiro colocado se classificaria para disputar a final. O Brasil ficou no grupo com a Alemanha Oriental, que venceu a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental perdeu esse jogo para sair desse grupo que foi um grupo da morte. A Holanda, que era a grande sensação do Mundial, o carrossel holandês, do Cruyff e do Niskins, e também a Argentina. Então o Brasil foi para essa fase final, venceu no sufoco Alemanha Oriental, 1x0 o gol do Riverino de falta. Depois pegou a Argentina, um sufoco danado, 2x1, Jairzinho de cabeça garantindo a vitória. Mas o que aconteceu? O Brasil tinha duas vitórias. Na última rodada, enfrentava a Holanda, que também tinha vencido duas partidas. Era o jogo que varia a vaga para a final. O Brasil fez a sua melhor partida na Copa, mas a Holanda estava num momento esplendoroso. Venceu o Brasil por 2x0, o Cruyff marcando um dos gols no segundo tempo. A Holanda foi para a final e o Brasil foi disputar o terceiro lugar. Na disputa pelo terceiro lugar, a seleção brasileira perdeu para a Polônia por 1x0. O Lato fez o gol da Polônia. E na final, a Alemanha acabou sendo campeã 2x1 de virada em cima da Holanda. O Niskins fez o primeiro gol, mas o Guerd Miller garantiu a virada. A Alemanha é campeã. O Brasil começou a sua campanha para a Copa de 78 sob o comando de Oswaldo Brandão, um técnico baseado em São Paulo de muito sucesso no Corinthians. Mas o time não estava fazendo boas partidas e, principalmente, a estreia nas eliminatórias foi um empate decepcionante com a Colômbia, sendo que, na época, a Colômbia era o nível da Venezuela de hoje. Era o saco de pancadas junto com a Venezuela, junto com o Equador, também, que era muito fraco na época. E aquele empate acendeu um sinal amarelo. Naquele momento, começou a ver que o Brandão não ia dar muito certo e o Brasil precisaria de um treinador mais moderno do que seria o Oswaldo Brandão. E aí veio a aposta, Cláudio Coutinho. Foi uma grande surpresa. O Cláudio Coutinho era preparador físico da Seleção Brasileira, coordenador da Seleção de 1974, foi preparador em 70, mas nunca tinha sido técnico. E ele foi galgado direto para ser técnico da Seleção Brasileira, sem nunca ter passado por nenhum time. A curiosidade é que, assim que o Coutinho foi chamado para ser técnico da Seleção, no mês seguinte, o Flamengo botou ele como treinador também. Mas o Coutinho chegou, apostando em jogadores mais jovens, o Zico começou a ser titular para valer numa Seleção com o Coutinho. O que aconteceu? Começou o Brasil a conseguir bons resultados. Grandes goleadas nas eliminatórias e conseguiu a sua classificação. O time da Copa de 78 é esse, que vocês vão ver aí agora, já considerando o Edinho como reserva do Rodrigues Neto. Leão, goleiro do Palmeiras. Toninho, lateral direito do Flamengo. Oscar, zagueiro da Ponte Preta. Amaral, que era jogador do Guarani, depois passou a defender o Corinthians. E Rodrigues Neto, lateral esquerdo do Botafogo. No meio de campo, Cerezo, do Atlético Mineiro. Batista, do Internacional. Zico, do Flamengo, que acabou perdendo a posição para Jorge Mendonça, do Palmeiras. Na frente, Gil, do Botafogo. Reinaldo, do Atlético Mineiro, que perdeu a posição para Roberto, do Vasco. E Dirceu, do Vasco. Chegou na Copa, problemas. Por ser muito moderno, o Cláudio Coutinho resolveu dar uma inventada. Ele pegou um zagueiro que foi o Edinho e botou de lateral esquerdo nas primeiras partidas. Não ficou funcionando. Ele teve que voltar ao passado. O Zico não disse ao que veio na primeira fase. Acabou perdendo a vaga para o Jorge Mendonça. E o Reinaldo, já com problemas de lesão, não estava fluindo muito bem. Teve que ser substituído pelo Roberto de Noemite. Tudo isso durante a competição. O Brasil estreou com o Zico, Reinaldo, Adinho, na lateral esquerda, contra a Suécia. Um a um. Nesse jogo, o Brasil foi prejudicado pela arbitragem. Acredito que o único grande erro que o Brasil teve de prejuízo com a arbitragem foi na Copa de 78 contra a Suécia. Foi cobrado no escanteio. O Zico fez o gol de cabeça. O juiz acabou o jogo quando a bola estava no ar ainda. Então o gol não valeu. Empate em um a um. Logo depois, o Brasil voltou a fazer uma partida ruim contra a Espanha. Quase perdeu. Não perdeu porque o Amaral salvou um gol incrível em cima da linha. E a Seleção Brasileira entrou na última rodada, assim como em 74, precisando vencer. Tinha que vencer a Áustria, que era a melhor equipe do grupo, pelo que tinha mostrado nas rodadas anteriores. Roberto de Noemite fez o gol e o Brasil se classificou para a fase seguinte. Na fase seguinte, o Brasil deu uma melhorada. Venceu o Peru por 3 a 0. Teve um jogo incrível com a Argentina. Truncado, nervoso. E ocorreu um empate 0 a 0. E na última partida, o Brasil tinha que vencer a Polônia para tentar chegar à final. Ganhou por 3 a 1. Essa vitória por 3 a 1, o Brasil jogou antes da partida Argentina e Peru. O Brasil venceu por 3 a 1 e acreditava que estaria classificado para a final. Porque pelo saldo de gols, a Argentina precisaria fazer 4 gols no time do Peru, que era uma boa equipe. Só que aconteceu aí aquele jogo famoso em que o goleiro Quiroga, que era um argentino naturalizado peruano, falhou em 3 gols. A Argentina ganhou por 6 a 0. Ultrapassou o Brasil em saldo de gols. E foi para a final, o Brasil tendo que jogar pelo terceiro lugar. Na final, a Argentina ganhou da Holanda na prorrogação por 3 a 1. Show de Mário Kempis, que foi o melhor jogador da Copa. Enquanto o Brasil teve que se contentar com a disputa do terceiro lugar. Venceu a Itália, uma boa vitória por 2 a 1, sendo que um desses gols, um gol muito bonito, marcado pelo Nelinho, um gol quase espírita, um dos mais famosos da história da Copa. Mas que resultou apenas no terceiro lugar. O Brasil foi o campeão moral, já que teve esse jogo que todo mundo reclamou muito, que a Argentina venceu porque o Peru entregou o jogo. e o Brasil saiu da competição invicto. Então é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar todos os programas de Lança da Copa. Curta e compartilhe. Um grande abraço para todos.